Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse aqui é mais um episódio da nossa conhecida websérie Práticas do TST, mas se você não conhece, vou explicar rapidamente do que se trata. Aqui a gente aborda temas relacionados ao dia a dia, ao cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho, principalmente os técnicos, que muitas das vezes é quem está ali com a mão na massa. Então aqui a gente fala sobre documentos, ferramentas, normas, uma série de procedimentos relacionados ao dia a dia, ao cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho. E hoje a gente vai falar sobre treinamentos de NR5, os treinamentos de SIPA com a publicação do novo texto da NR5. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora. Se liga! Bom, o dia 3 de janeiro de 2022 foi um dia, foi uma data peculiar para os profissionais da área de segurança do trabalho. Afinal de contas, várias normas entraram em vigor com novos textos a partir dessa data. E a NR5 entrou junto nesse barco aí, estava junto, estava no meio desse bolo. A NR5 trouxe o novo texto a partir de janeiro com algumas mudanças. Dentre essas mudanças, foram várias, algumas tratam especificamente da parte relacionada aos treinamentos de SIPA. E a gente vai falar sobre as mais relevantes a partir de agora. O primeiro ponto está relacionado ao aproveitamento de treinamentos. O item 5.7.3 da nova NR5, ele traz essa possibilidade. Que é aproveitar um treinamento que tenha sido ministrado há menos de dois anos. Contados da conclusão do curso. Desde que tenha sido ministrado, desde que tenha sido realizado dentro da própria empresa. Então, essa alteração, esse ponto específico, ele abre a possibilidade da empresa aproveitar um treinamento que ela mesma tenha ministrado aos membros da SIPA. Na realidade, essa alteração vai beneficiar aqueles membros que forem reeleitos. Afinal de contas, eles já vão ter realizado o treinamento no ano anterior. Então, a norma abre a possibilidade da não realização deste treinamento por dois anos consecutivos. Mas, quero chamar a atenção para um ponto aqui. Esta é uma possibilidade. Beleza? A norma não obriga que o treinamento seja aproveitado. Então, aproveitar ou não o treinamento é uma opção, é uma possibilidade. E vai ficar a critério da empresa. Se ela identificar que pode fazer uso desse trecho da norma e não ministrar um treinamento para um membro que tenha realizado esse treinamento no anterior, ok. Mas, ela também pode identificar que existe a necessidade daquele membro realizar novamente o treinamento pelo segundo ano consecutivo. E também está ok. Também está tudo bem. Beleza? Esse trecho da norma é uma possibilidade, não é uma obrigação. Então, realizar ou não o treinamento, aproveitar o treinamento, fica a critério da empresa. Uma outra novidade que também não tinha no texto anterior da NR5 é a possibilidade do integrante do SESMIT não precisar realizar o treinamento para membros de SIPA. Então, numa empresa, caso o integrante do SESMIT seja membro da SIPA, ele está desobrigado de realizar o treinamento. No caso específico para ex-profissional ou ex-profissionais, se for mais de um, não existe a obrigação dele fazer aquele treinamento. Isso, na minha opinião, é, de certa forma, relativamente coerente. Afinal de contas, o treinamento de SIPA, ele tem o objetivo de capacitar, de dotar os participantes de um conhecimento relacionado à saúde e segurança do trabalho, para que esses profissionais de diversos setores da empresa tenham um conhecimento e possam atuar como membros da SIPA, como um braço da segurança do trabalho. É conteúdo esse que, normalmente, em vias gerais, o profissional da área de segurança, o membro, o integrante do SESMIT, já possui. Certo? Então, não tem tanto sentido, né? É coerente a gente permitir que esse profissional, que é um integrante do SESMIT, não tenha a obrigação de realizar o treinamento. Afinal de contas, o conhecimento que vai ser transmitido dentro do treinamento, teoricamente, aquele profissional já possui. Inclusive, muitas das vezes, na maioria dos casos, o treinamento de SIPA é ministrado pelos profissionais do SESMIT. Então, acho justo, acho coerente que os integrantes do SESMIT não tenham a obrigatoriedade de participar do treinamento de SIPA. Inclusive, porque, na maioria das vezes, eles que vão estar ministrando esse treinamento. Uma outra novidade de respeito à carga horária, que na minha concepção, talvez tenha sido a mudança mais relevante da NR5, né? Uma alteração na carga horária dos treinamentos de SIPA. Se você lembra, a NR5 anterior, o texto anterior, ele cravava em 20 horas de treinamento para todos os membros. Ou seja, não importa se era designado, se a empresa era grau de risco 1, 2, 3, 4, enfim. Era 20 horas para todo mundo. E tinha que ser realizado de forma presencial. Agora, o novo texto traz algumas outras possibilidades. E a carga horária do treinamento vai variar de acordo com o grau de risco das empresas. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver como que ficou essa distribuição de carga horária. Começando pelas empresas, grau de risco 1. A carga horária de treinamento da SIPA agora é de 8 horas, ok? 8 horas obrigatórias de treinamento para membros da SIPA de empresas grau de risco 1. E dessas 8 horas, as empresas de grau de risco 1, é o único grupo que pode realizar toda a carga horária, ou seja, as 8 horas, na modalidade EAD, ensino à distância. Então, a empresa vai optar por fazer presencial, por fazer EAD, ou por mesclar e fazer de forma híbrida. Parte presencial, parte EAD. Então, resumindo, empresas de grau de risco 1 é o único grupo que pode realizar 100% do treinamento de SIPA na modalidade EAD. 8 horas é a carga horária estipulada de acordo com o novo texto da NR5. Empresas de grau de risco 2 são exigidas 12 horas de treinamento. E dessas 12 horas, obrigatoriamente, 4 horas têm que ser presenciais, beleza? As outras 8 fica a critério da empresa. Também fazer presencial ou fazer na modalidade EAD, também fazer online à distância. Então, empresas de grau de risco 2, 12 horas de carga horária. Quer realizar as 12 na modalidade presencial? Pode. Quer fazer um modelo híbrido, parte presencial, parte EAD? Também pode, desde que atenda a legislação, pelo menos 4 horas sendo realizada na modalidade presencial. As outras 8 pode ser realizada na modalidade EAD, caso a empresa identifique essa necessidade e tenha disponibilidade para fazer dessa forma. Empresas de grau de risco 3, obrigatoriamente, 16 horas de treinamento para membros de SIPA. Dessas 16, obrigatoriamente, tem que ser 8 horas realizadas na modalidade presencial. As outras 8, caso a empresa queira, pode fazer na modalidade EAD. E empresas de grau de risco 4. Aí sim a gente vai ter 20 horas de treinamento para membros de SIPA. Dessas 20 horas também, obrigatoriamente, 8 precisam ser presenciais. As outras 12, caso a empresa queira, ela pode fazer na modalidade EAD. Certo? Como a gente pode ver, várias alterações do novo texto da NR5, principalmente relacionadas à questão de treinamento, são possibilidades, não são obrigações, são possibilidades e fica aí a critério da empresa realizar ou não as adequações necessárias, de modo a trazer mais praticidade ao dia a dia dos treinamentos e das etapas relacionadas à comissão interna de prevenção de acidentes. Me conta aí, você gostou das alterações do novo texto da NR5, novo mais ou menos, né? Mas do texto da nova NR5 relacionada aos treinamentos? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. E se você tiver alguma sugestão relacionada a tema aqui da nossa websérie Práticas do TST, deixa também nos comentários que a gente costuma estar de olho nessas sugestões e muitas vezes a gente pesca um temazinho sugerido nos comentários para fazer um episódio, beleza? Então é isso, eu vou pensar aqui, vou dar uma olhada nos comentários, ver o que a gente pode trazer no próximo episódio. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço a todos e Fá-Low! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus